Aqui há uma boa lição para os que não enxergam a multiplicidade dos destinos, igualmente respeitáveis e necessários que o mundo contém. Existem coisas que manifestas, sucumbem ou perdem seu valor, e por outro lado, ocultas ou preteridas, logram sua plenitude. Há quem alcança a expansão de si mesmo ocupando um lugar secundário, e o afã de chegar ao primeiro plano aniquila toda sua virtude. Alguns homens se negam a reconhecer a profundidade de algo porque exigem que o profundo se mostre como superficial. Não aceitam que há várias espécies de claridade. Atentam-se exclusivamente para a claridade das superfícies. Não percebem que é essencial ao profundo ocultar-se de trás da superfície e só se apresentar através dela, pulsando debaixo dela. Desconhecer que cada coisa tem sua própria condição e não a que nós exigimos é, em meu juízo, o verdadeiro pecado capital, que chamo de pecado cordial por ter sua origem na falta de amor. Nada é mais ilícito que apequenar o mundo por meio de nossas manias e cegueiras, comprimir a realidade, suprimir imaginariamente pedaços daquilo que é. Música 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 Amém.